As imagens no cinema se formam a partir de duas presenças inseparáveis. Por um lado, a imagem é intrinsecamente ligada ao mundo. Ela sofre o mundo, é afetada pelo real. No cinema, o que vemos, no documentário ou na ficção, não importa, existe. Assim, a primeira característica de uma imagem cinematográfica é que ela sofre o mundo. Mas o cinema é mais do que isso, claro. O cinema é uma operação de escritura com imagens afetadas pelo real. Ou seja, por um lado, ele é mundo. Por outro, ele é alteração. Em essência, o cinema é uma transformação contínua do que há. Pelo menos os bons filmes, os filmes que interessam. Eis o primeiro risco do cinema na escola. Com o cinema na escola, não se ensina mais isso ou aquilo, e sim o abandono. A potência de não ser mais isso ou aquilo. A experiência com o cinema instala-se na insegurança, estranhamento e instabilidade da criação. O cinema é uma realidade que opera na realidade. Ou como coloca Deleuze, seguindo os passos de Percy, trata-se antes de um enunciável, de uma massa plástica mais do que de um enunciado. Não seria por isso também, por essa qualidade do cinema, que Bergalá nos assinala que o cinema é questão de criação, não de transmissão de um saber audiovisual ou artístico. A arte não se ensina, se experimenta. A experiência deve ser nova para o professor e para o aluno, enfatiza ainda Bergalá. É pela experiência que o professor pode sair do lugar daquele que ensina para experimentar com os alunos, experimentar no lugar de interpretar, como tanto insistiu Deleuze. Podemos então dizer que o cinema é uma experiência na transformação da realidade. O cinema é uma situação legenda, Obrigado.